Nesta noite eu apresentei duas indicações. A primeira é uma indicação simples, mas são medidas que, se não são feitas, causam um certo incômodo. A questão da prescrição de obras que providenciam caminhão-pipa para molhar as ruas que ainda não dispõem de pavimentação asfáltica. Eu recebi cobranças de pessoas dos bairros, Novo Horizonte, Vila do Bonito, parte da Vila Morena, do Padre Cícero, que agora cessou um pouco a chuva e a poeira começa a incomodar um pouquinho. E a outra indicação foi a questão da feira, uma sugestão para a Secretaria de Meio Ambiente, que os feirantes têm reclamado para mim que, infelizmente, nos últimos meses o movimento caiu um pouquinho. E a feira atualmente funciona apenas aos domingos, pela manhã. Então a gente sugere que, quem sabe, a Secretaria avalie a possibilidade de dar mais opções, quem sabe, funcionar um sábado ou até mesmo um dia durante a semana, um período noturno, talvez. Uma forma de ter mais opções para as pessoas e para os feirantes, quem sabe, melhorar esse movimento na feira. Então, a gente vai ter mais opções para as pessoas e para as pessoas e para as pessoas e para as pessoas.